Desiste, essa busca é inútil, mas eu não desistia. Mal presente que a Patrícia e o Silvio Santos poderiam dar à cidade de São Paulo, a cultura brasileira era a romper aquele muro. Silvio e Patrícia, vamos derrubar aquele beco que 50 anos de oficina tem e acabar com essa guerra de 28 anos. Vamos fazer um lugar sem grade aqui com o teatro no estádio, com o teatro total, com uma verde por tudo, uma oficina de florestas como o teatro em Ibirapuera e uma universidade antropófuga em que se estude tudo que essa era que está acabando considerou tabu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eles teriam um gesto maravilhoso se eles viessem construir conosco a Anhangabaú da Felicidade. O Anhangabaú da Felicidade. O Silvio Santos comprou tudo, menos o Oficina. Hoje em dia depende de tudo, depende de acordo e dinheiro. Se você tiver dinheiro, você não vai ter problema nenhum para conseguir aprovação para fazer nada em São Paulo. O Teatro Oficina, na sua trajetória, encontrou um opositor perfeito para contracenar. Eu sinto no ar assim um desejo de morte em cima da Oficina, porque São Paulo não pode admitir que um grupo fique vivo os 50 anos e com a vitalidade que ele tem. Tocando nos tabus, mexendo com a nudez, provocando, sendo belo, sendo grandioso. Eu acho que todo mundo que passa por esse teatro está fadado à eternidade. Não faz cara feia, não deixa a flecha cair. Tupi, tupi, onó, tupi, 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 onó, tupi. Não sei se vou, não sei se estou, não sei se fico, nada ainda escrito nessa frase, onó, tupi, tupi, tupi. Tupi, tupi, onó, tupi, tupi, onó, tupi. Tupi, 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 t Não sei se vou, não sei se estou, não sei se fico Nada ainda explico nessa frase Oh, nó, tupi, 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 oh, nó, tupi Tupi, tupi, oh, nó, tupi Sei ou não sei